Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura número 7 do livro Ceifa de Luz, com o título Legendas do Literato Espírita. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Optar, como deseje, por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emitir com dignidade os conceitos que exposte, no entanto, abençoar-se, quanto possível, ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Enunciar o que pense, entretanto, abster-se de segregação nos pontos de vista pessoais, em detrimento da verdade. Afeiçoar os valores artísticos, todavia, evitar o emertismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamento absoluto na obra de sublimação do Espírito. De votar-se à firmeza, na exposição dos princípios que abraçam, sem fomentar a discórdia. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Conservar a certeza de quem ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Então, meus amigos, mas esta linda leitura faz parte do livro Seifa de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Amém. Amém.